Bora um Battle Beatzinho, mano. Vou jogar um pouquinho aqui da partida pra vocês. Eu não sei se vocês estão ligados, mas esse Battle Beat é tipo um Battlefield. O VoIP é totalmente aberto, tá? Ai, peraí que eu tô sem óculos de visão noturna. E aí vocês vão falar, ah, quando eu olhei esse jogo pela primeira vez, eu falei, mano, que joguinho feio, né? Que joguinho esquisito. Mas o jogo é muito bom. Oplas, quase mamei, calma. O jogo é muito bom, guys. Muito bom. Vocês vão ver agora aqui. Ai, tomei uma snipada, né? É, tomei nem vida onde. O jogo é muito bom. Ele não é muito bonito, como vocês podem ver. Mas ele é extremamente funcional. Tem muitas funções de gameplay. Eu tô jogando uma partida melhor aqui pra ser um pouco mais fácil da gente se controlar. Mas, mano, tem personalização de armas, personalização de bonecos. Levanta aqui, meu mano. Tá safe, tá safe. Os caras tão na conversa bolada aqui, filho. Nossa, eu meti o louco aqui e morri. E é isso, mano. Eu tô jogando um mapinha menor aqui, mas o jogo brilha mesmo. É no 127 contra 127. Mais 250 jogadores no mapa. Sim, mano. Ele é super baratinho na Steam. E, cara, é muito divertido. Eu tô jogando nesse modo aqui menorzinho, né? Então, é uma incursão noturna, como vocês podem ver e tudo mais. Mas, cara, o jogo é muito legal. Já vou mostrar um pouquinho da personalização pra vocês. Eu queria puxar uma balinha. Os caras com laser. Você pode personalizar, colocar laser, skin. Mano, você escolhe o capacete. Dependendo do capacete, muda o seu desempenho. Opa, matei um ali. Ouch! Snipers. Deixa eu jogar uma aqui. Vou circular. Tá um pouquinho. Os caras falam muito, né, mano? E na hora que você tá jogando é muito legal, mas pra gravar vídeo é ruim, pô. E é aquele push, mano. O bom dele ser bem feio é que ele roda em qualquer batata, né? Literalmente. Lá nas configurações você pode colocar que você precisa de uma batata e ele roda. Deixa eu ver umas nades ali. Normalmente eu pego o fio nessas nades perdidas. Hehehe, falei pra vocês? Colocar aqui. O vermelho eu coloquei headshot. Às vezes confunde, porque o vermelho também é quando você pega a kill. Ele falou que vinha. Nossa, dá pra chegar a nada sem visão noturna nesse mapa. Que doideira. Ai! Mamei. Foi o que eu tomei. Um rocket launcher. Mas enfim, mano. Como vocês puderam ver. Eu sei. O visual do jogo é muito simples. Mas a parte boa é que ele roda em qualquer máquina. E não se deixe enganar pelo visual do jogo, tá? Ele é muito legal. Ele é muito complexo. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Antes de eu spawnar. Certo? Primeiro de tudo, como eu falei, mano. A variedade de armas é muito grande. Então se você clica em arsenal aqui, né. Você tem as classes, né. Também. Então você pode, por exemplo, spawnar. De líder, de assalto, de médico, de engenheiro, de suporte e de sniper. Eu vou colocar o assalto aqui. E vou clicar em arsenal. E aqui mostra todas as armas que você tem disponível. Olha a quantidade de arma que tem. Então aqui tem os rifles de assalto. E é isso aí. Pô. Mas tem muito. Tem SMG. Tem sniper. Tem muita arma. Inclusive tem também as armas secundárias. Tem kit de primeiros socorros. Tem dispositivo. Então se você quiser jogar de C4 é bem legal. Eu, no caso aqui, de dispositivo secundário, eu tô com um martelão que é bem maneiro também. E tem arremessável que eu estou com a granada. Certo? Você consegue, obviamente, mudar a skin das armas também, né. Então você pode colocar skinzinha, skin personalizada. E quanto mais abatos você vai pegando com essa arma, né. Por exemplo, se você pegar mil abatos. Mil abatos você pega essa skinzinha aqui sem contar os prestígios. Então assim, mano. É jogo pra jogar infinitamente, né. E tem a parte que é muito legal também que é de personalizar o seu personagem, né, mano. Então, por exemplo, eu quero outro capacete. Eu quero um capacete melhor. Esse capacete aqui você pode mudar. E ele não é só visual, por exemplo. Você tá vendo que esse aqui não é um capacete? Mas a minha velocidade de mira melhora. Só que eu perco resistência, né. Então você tem que, às vezes, montar uma buildzinha baseada no seu estilo de jogo, né. Esse aqui, por exemplo, eu posso usar, ó. Eu fico com a velocidade de mira mais rápida, mas ele tem uma durabilidade pior, né. Então eu tenho menos armadura com isso aí, né. Na parte do colete, você também consegue mexer no colete e na mochila. E eles influenciam na quantidade de carregadores que você leva. Então, ó. Esse aqui me deixa muito mais rápido. Porém, eu tenho menos carregadores, né. Menos espaço de carregadores, que nem vocês estão vendo aqui em cima. Então você tem que pensar na build completa do seu personagem. Isso faz toda a diferença. A mochila, a mesma coisa e tudo mais, né. Eu tô nesse modo aqui, que nem eu falei pra vocês. Ele é um modo menor, mas tem o modo dos 64 players e tem o modo 127, que é doideira demais. Você é doido. 64 de cada lado, 127 de cada lado, né. Mas, mano, baita joguinho legal. Eu tô me divertindo jogando ele, assim. Ele é meu passatempinho, mas eu acho que é um passatempo que vai durar muito. Tá bem baratinho na Steam. O VoIP, como eu falei, é aberto, né. Então, se você... Tem que ficar ligeiro, né, mano. Porque, pô, tem uma galera que fala besteira, tudo. Eles até tem um sistema de denúncia ali, tal, de ban. Mas, né, não adianta. Outro negócio legal. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. É, mano. O cenário é todo destruível, né. E com isso você consegue aí criar cenários, né, diferentes. Então, pô, eu quero, ó... Aqui eu quero comprar uma briga. Certo, ó. Eu mesmo fiz a minha janela aqui, mano. Se o negócio não é passar a janela, né, não. Eu quero abrir uma barreira aqui. Quero atravessar... Ai! Ah, tem outro negócio. Lá no canto direito também, vocês estão vendo meus pentes da arma, né. Eu vou dar um tiro aqui pra cima. E, ó, tá vendo que eu tô com metade do pente? Se eu aperto recarregar, existe também esse... Ó, o meu pente, pela metade, ele foi jogado pro final, né. Então, você também tem essa questão de gestão de munições no jogo. Tem também um esquema de construção também, né. Então, tipo, se eu quiser construir uma barreira aqui pra ficar, né, atrás, ó. E pegar um cover e trocar tiro daqui, eu também consigo. Então, mano, tem tudo pra te deixar mais imerso. O auge do jogo é bem ok, é bem razoável. Você consegue ter uma boa noção de onde a galera tá. Ah, ele te dá uma imersão legal. Ele não é também, mano, perfeito, né. O melhor áudio de videogame da história, mas, mano... Se eu segurar o R, ele recarrega mais rápido, mas ele descarta, né. Você sangra, você tem que se curar. Quando você vai levantar um amigo seu, você pode puxar o corpo dele do campo de batalha, né. Então, dependendo de onde ele quer, se for perigoso de levantar ele, você pode puxar ele. Mano, é um jogo muito gostosinho, mano. E ele deixa bem claro que o principal objetivo aqui é você não morrer, né. Então, isso dá bastante utilidade. O objetivo no jogo rola bem, né. Porque o pessoal gosta muito de jogar de médico. O médico, ele é fundamental. Então, sempre tem muito médico jogando. O pessoal rila mesmo, porque deixar os seus amigos morrerem é ruim. E os objetivos dão bastante ponto. O mais legal é que quando você tá jogando Battle Beach, você percebe que o cara que criou o game, mano... Ele gosta de videogame, tá ligado? Tipo, é um jogo com orçamento baixinho, tal. Eu acho que é isso. A ideia vem de um cara só. Eu não sei como é que tá o tamanho da equipe dele hoje. Mas o mais da hora é isso. Tipo, ele é um jogo que, mano... Você vê que o maluco que fez ele, tipo, gosta de videogame, tá ligado? Tipo, as coisas que ele colocou, as mecânicas, por mais simples que sejam, mano... São mecânicas de uma pessoa que, tipo, jogou muito jogo de tiro e que sentiu falta disso. Ele é um jogo mais lento, tá? Ele não é um jogo tão rápido. Ele não é um jogo tão correria. Então, eu tô sofrendo um pouco isso. Eu tô muito acostumado a jogar dando slide, slide cancel, pular, não sei o quê. E ele é um jogo pra você jogar mais cauteloso, né? Você toma muito tiro de muito lugar. Os caras, mano, se escondem. Então, assim... A sua postura de gameplay nele é diferente. Deixa eu ver se esse aqui vai quebrar. Esse aqui não quebra, né? Tem que ser os tijoninhos pra quebrar. Opa, eu acabei de ver um... Ah, foi uma nade, pô. Nem vi uma nade no meu pé. Até que eu peguei umas boas... Que nem eu falei, eu queria explicar as mecânicas básicas do jogo. Então, eu coloquei nesse modo aqui, 32x32. Vocês podem ver que é um mapinha bem pequenininho, ó. Esse aqui é um mapa grande, né? O mapa que normalmente o pessoal joga. Mas ele separa um cantinho do mapa. E ele faz essa gameplay ser nesse cantinho aqui. Mano, quando você joga o jogo 127... Mano, é conflito o tempo todo pra todo lado, né? Eu vou jogar um pouquinho mais essa partida. Acho que eu não vou nem finalizar, não. Porque elas demoram um pouquinho pra finalizar. Mas eu já posso mostrar pra vocês também. É uma partida do 127 vs 127, né, mano? Deixa eu ver. Os caras tão pegando a C, é isso mesmo? Não, não é nem a C que eles tão pegando. Eles tão pegando. Opa, tão lá. Vamos lá. Ui! Tentar circular por aqui. Opa! Nice nade, amigão. Andei no pé. Beleza, o time pegou aqui. Vamos focar na A. E hoje eu vou mostrar... Bom, também eu peguei ainda pra piorar um mapa com visão noturna, né? Então... Finalizar aqui. Próximo aqui eu já... Eu já aqui. Eu nem sei de onde eu tomei. Beleza, vou dar um desconectar. E como vocês vão ver, é tudo muito rapidinho. A questão dos servidores, mano. Vários sistemas simplificados. O sistema de troca de esquadrão é muito rapidinho. Não tem frescura, tá ligado? E isso que é muito legal, mano. É um jogo pra você... Ó, 127, 127, 64, 64. Estand de tira se você quiser testar as suas armas. Eu vou clicar no 127 versus 127. Mano, está achando partida o dia inteiro, né? Enquanto ele vai procurando aí... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Como eu falei... É... Eu já ia colocar ali. Mas até se tiver uma batata, ele diz que o jogo roda. Eu não testei muito bem. Olha, minha máquina tá rodando bem lisinho. Tá bem gostoso de jogar. Pegamos um mapinha de neve interessante. Eu vou puxar aqui. Vai ser só mais um pouquinho, né? Não quero me estender muito. Eu acho que é um jogo que fica legal. Mas como eu falei aqui, ó. Tenho... É... Em... Era em vídeo mesmo, não era? Gráficos. Eu não lembro. Tinha algum lugar aqui. Pô, eu queria mostrar pra vocês jogabilidade. Não. Enfim, tem algum lugar que ele fala. Qual o seu PC? Você pode colocar ultra bom ou batata, né? Enfim, mano. E aí, olha o tamanho desse mapa. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho o nosso spawn. Bom, até porque tem um helicóptero aqui. Então, acho que... Deixa eu ver. Não dá. Beleza. Pegar esse ponto B aqui. Esse ponto B tá interessante pra spawnar, mano. Então, tem toda a parte, né? De você spawnar no seu squad e tudo mais. Se você quiser mudar de squad é muito rápido. Mas, mano, olha aí. Todos os pontinhos azuis aí são players do meu time, tá? Isso é bacana. Seus amigos, você consegue ter essa marcaçãozinha azul aí. E os inimigos não têm marcação, né? Eles têm alguns detalhes vermelhos na roupa. Mas, se você não vê a setinha azul, você realmente não sabe que ele... Qual foi, mano? É do nada. Do nada. Foi esse? Não sei. Mas, enfim. Acontece, né? Fazer o quê? Viper aberto é isso. Vambora. Pô, é muito azar, mano. Boa, boa, boa. Beleza. Tamo indo de helicóptero. E é bom que dá pra mostrar bem a dimensão do game pra vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar de assento aqui. Não consigo, cara. Ah, consegui aí, ó. Beleza. É sério? Pô, tá atirando, hein, velho? Ali, ó. E aí? Hum, quase, mano Mandei mais uma killzinha ali de C4, ia ser lindo, mas tudo bem Bom, enfim, eu dei um resumidão aqui no vídeo Pra não perder muito Pra não ficar um vídeo muito longo também Mas o jogo é muito legal, super recomendo Vou jogar em live também E é isso aí, mano, espero que tenham gostado Deixe seu like, algumas coisas vão mudar aqui no canal em breve Eu tô preparando tudo, então Tô me achando Daqui a pouco a gente volta o conteúdo normal, mais fixo Menos solto assim Mas é só pra saber, eu tô produzindo outros conteúdos E tô perdendo bastante tempo no Battle Beat É isso, deixe seu like, se inscreve pra mais Tamo junto, é nóis, semana, nos falamos Um beijo e tchau